A partir do momento que a criança entra na puberdade e passa a produzir testosterona, a próstata começa a aumentar a sua massa celular. E com o aumento da massa celular prostática, que é a hiperplasia prostática benigna, ela pode comprimir a uretra e o paciente apresentar sintomas miccionais. O homem tem que procurar o urologista uma vez por ano, a cada ano, para tratar a sua hiperplasia. O câncer de próstata tem duas linhagens. Uma linhagem que se chama disporádica, ou seja, que não tem nenhum componente genético, e a linhagem geneticamente induzida, que é a mutação do gênero que é responsável pelo desenvolvimento do câncer de próstata. A mutação genética é mais comum em pacientes da raça negra, por isso existe uma preocupação adicional com os negros, em que a gente antecipa a avaliação em 5 anos, e também os pacientes que têm parentes de primeiro grau, ou seja, pai ou irmão, que tiveram câncer de próstata, eles têm maior risco de desenvolver a doença também de origem genética. O tumor de próstata não dá sintoma miccional. Existe uma situação de exceção em que o tumor de próstata pode dar sintoma miccional, que é aquele aparecimento de sintomas súbitos, aquele paciente da sexta, sétima década de vida, que estava urinando bem e de uma hora para a outra começa a urinar ruim. E isso é um péssimo sinal para a gente urologista, que já fala de uma doença localmente avançada. Achar que está urinando bem e não deve ir para a urologista é diametralmente oposto à ideia que a gente tem. O câncer de próstata não dá sintoma. Na população em geral, a avaliação próstata com toque retal e PSA, ela tem que ser iniciada aos 50 anos. Agora, se o paciente for melanodérmico, ou seja, se o paciente for negro, ou tenha parentes de primeiro grau que tenham tido câncer de próstata, ou pai ou irmão, aí a gente antecipa 5 anos. Essa avaliação tem que começar aos 45 anos. E o diagnóstico do câncer de próstata, essencialmente, ele é feito através do toque retal, que é o exame retal digital, que é um exame super simples, que dura 5 segundos, tá certo? Um exame muito tranquilo, onde a gente vai ver a consistência e se tem ou não um nódulo na próstata. Sob hipótese nenhuma, o tamanho de próstata não está correlacionado nem com o score de sintomas medicionais, nem com o risco de câncer. Se sua próstata é maior, não quer dizer que você vai ter mais chance de desenvolver câncer. O que a gente valoriza no toque retal é a alteração da textura da próstata, porque a próstata tem que ter uma textura glandular. A gente dá o diagnóstico do câncer de próstata mediante a indicação da biópsia, a biópsia com alteração transretal. E o que indica a biópsia é toque retal suspeito ou PSA alterado. Então sempre tem que ser feito o binômio toque mais PSA, porque o paciente pode ter um toque absolutamente normal e um PSA alterado. Assim como o paciente pode ter um toque que seja suspeito, um toque alterado e um PSA normal. Quando você usa o PSA mais o toque retal, a sensibilidade para dar o diagnóstico do câncer de próstata é em torno de 94%. Ou seja, de 100 pacientes que se submetem a toque mais PSA, eu só deixaria de dar o diagnóstico em 6 pacientes. Infelizmente não existe profilaxia e prevenção para o câncer de próstata. A única prevenção que se tem para o câncer de próstata é o diagnóstico precoce, que na realidade não é uma prevenção, é um acompanhamento de perto desses pacientes em caráter anual. Às vezes o homem não quer fazer o toque para dar o diagnóstico do câncer de próstata, e o câncer de próstata não dá sintoma, como a gente viu. Quando ele vem dar sintoma, geralmente já é com dor óssea e já é metastático. E nessa situação, a gente ou faz a castração cirúrgica, que é retirada dos dois testículos, ou então você faz a castração hormonal, com bloqueio androgênico periférico ou central, as várias modalidades, em que a qualidade de vida vai estar lá embaixo. Então eu acho um contrassenso, você não submeter a um toque retal, um exame que dura 5 segundos uma vez por ano, e de repente desistir a possibilidade de retirar os dois testículos ou então fazer a castração. Não tem sentido o homem não procurar o urologista em caráter anual. E aí 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 E aí